Em um momento que estamos vivendo, a Páscoa, é passagem, né? E é passagem para uma situação melhor que queremos para cada um de nós, para o clube e para aqueles que servimos. Então, bem-vindos e bem-vindos. Para enaltecer os trabalhos prestados ao nosso clube, pelos associados, gostaria de chamar a nossa diretora social, a companheira Débora, que a gente tem um grande abraço.